Canadá, milhares de habitantes da cidade de Yellowknife foram evacuados na noite de quinta-feira enquanto bombeiros lutavam para evitar que incêndios florestais atingissem a remota capital. Sudão, a ONU alerta para a crescente crise de refugiados relacionada com o atual conflito. As pessoas estão a encontrar refúgio nos países vizinhos como o Chad à medida que os combates entram no seu quinto mês. Espanha, um incêndio florestal fora de controle na ilha Tenerife, afetou cerca de 8 mil pessoas, informaram as autoridades. Cerca de 250 bombeiros e membros do exército combatem o incêndio. A Haiti, mais de 2.400 pessoas foram mortas desde o início de 2023 em meio à violência desenfreada de gangues. Estados Unidos, o presidente Joe Biden reúne-se na sexta-feira com líderes do Japão e da Coreia do Sul. E aí E aí